... Esse poder é incrível! O que está acontecendo? Eu não tenho tempo para gastar com você! Espere um minuto! Isso é um Namekian, não é? O que o diabo faz um Namekian naquele planeta? Se isso é verdade, então o que você está fazendo aqui? Você tem um desejo de morte? Você tem esponja, eu gosto disso! Um nível de poder de 322, hein? Você é definitivamente forte do que os outros! Mas você não seria mesmo um warm-up para mim! Você está fazendo um erro em underestimando-me! Vamos ver se você puder fazer isso muito para mim! Você não sabe o que é esse cara? Isso é verdade! Você! Isso é verdade! Isso vai acabar! Não vai! 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 друг 11! Isso você também tiveramizinhos vão! Olha o louco, ganhei? É isso? Cara, mas foi muito rápido, mano. Quer dizer, ou não era pra vencer ele, né? Não sei. Pô. Mas nem zero de dano. Isso é tudo, hein? É minha turno agora? Tem tempo para mostrar para você o que o poder real parece. Estou recebendo outra grande energia de poder. Você está recebendo? Isso deve ser Kakarot. Impossível. Impossível. Quem é esse cara? E onde ele vai? Ele vai lá. Não. Sim. Obrigado.